Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Escolha um dos objetos da Cigana e receba uma mensagem especial da Cigana do Ouro. Eu tenho aqui a pulseira número 1, o perfume número 2 e o baú de moedas da Cigana. Então, escolha um desses objetos da Cigana do Ouro e receba uma mensagem especial. Se concentre e escolha. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu posto vídeos diariamente e não se esqueça de compartilhar. Se você gostar do vídeo, você compartilha com seus amigos nas redes sociais. Vamos fazer com que esse canal cresça cada vez mais, rumo a meio milhão de seguidores. Se concentre e escolha. Número 1, a pulseira. Número 2, o perfume. Número 3, o baú de moedas. Escolha um desses objetos e receba uma mensagem da Cigana do Ouro. Já escolheram? Vamos começar embaralhando. Vamos ver enquanto isso você escolha, se você ainda não escolheu um dos objetos da Cigana. Vamos ver a mensagem que a Cigana do Ouro tem para te revelar em um desses objetos. Vou partir em três. A mensagem será a carta do corte. Eu vou virar esses montinhos e a carta do corte será a sua mensagem. Já escolheram? Vamos começar com a pulseira da Cigana, com o bracelete da Cigana. Eu vou virar, que eu cortei. Vamos ver a mensagem que ela tem para te revelar. Saiu a carta, deixa eu virar aqui, que ela está de cabeça para baixo. Saiu a carta dos peixes. Uma carta maravilhosa. Representa o movimento na sua vida. Representa que vem dinheiro para você. É a carta da matéria. É a carta, sabe, da mudança financeira. Eu vejo a sua vida tendo uma mudança muito especial. Representando que vem dinheiro nas suas mãos. É uma mensagem muito positiva, representando, olha, que a sua vida financeira vai melhorar. Representa dinheiro chegando nas suas mãos. Agora vamos ver a mensagem do perfume. Vamos ver qual a mensagem que sai para você. Deixa eu virar aqui. Saiu a carta do cavaleiro. Uma carta maravilhosa. Representa realização, representa sucesso a caminho. Representa que os seus sonhos, os seus planos estão para acontecer. Algo inesperado vai acontecer e você terá vitória. Se você está esperando o contato de alguém, ou uma oportunidade de trabalho, sabe, não importa a área que você deseja sucesso, eu vejo o cavaleiro trazendo realização para você. A carta do cavaleiro é uma carta muito positiva. Representa uma carta imediata, algo que está se aproximando do seu caminho. É algo que está chegando para você. Pode ser uma novidade, pode ser um emprego, pode ser um resultado de um processo. É algo que você está desejando muito. Então eu vejo sucesso para você, felicidade e realização em todas as áreas da sua vida. Agora vamos ver o baú de moedas da cigana do ouro. Vamos ver para você que escolheu o baú, deixa eu virar aqui. Saiu a carta da mensagem. Eu vejo que você vai receber um contato de alguém ou de uma empresa. Pode ser um convite da pessoa amada te chamando para sair. Pode ser uma oportunidade de trabalho. É uma mensagem muito positiva. Ou o contato de alguém que você está esperando. Ou até mesmo você recebendo uma notícia de um parente, alguém que está distante. Eu vejo uma comunicação chegando para você e não vai demorar muito. É uma mensagem muito positiva. Está no baú da cigana. Hoje as três mensagens foram maravilhosas. Representando sucesso, caminhos abertos, dinheiro chegando, uma comunicação, realização. Olha, dinheiro, realização. Uma comunicação chegando para você. Todas as cartas foram positivas. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.